Projeto Sentido Gestacional. Esse é um substrato da formação, é um dos três grandes livros da formação e que ele visa revisitar um tempo que é sagrado. É um tempo que nos precede antes da concepção, então nove meses antes da concepção, concepção, tempo de parto, o parto propriamente dito e até os sete anos. Você pode pensar o seguinte, nossa, mas como que eu vou ter essa informação? Você não precisa dessa informação, você já tem. Você roda nessa programação. Você pode tomar consciência dessas programações que te condicionam comportamentos. O período pré-concepcional, ele tem muita influência do transgeracional, mas fortemente do teu pai. Então, a forma com que o teu pai viveu e transcreve no teu Projeto Sentido situações que você vai atrair ao longo da vida. Vou dar um exemplo pra você. Imagine que, num período antes da concepção, teu pai estivesse numa relação a três. Gente, outra coisa, parênteses. O nosso inconsciente não distingue o real do imaginário. Por que eu tô dizendo isso pra você agora? Ainda que ele não estivesse numa relação a três, vamos supor que teu pai, num período antes da concepção, estivesse com o noivado programado. E, de repente, conheceu tua mãe biológica, né? E depois vieram a se casar ou não. Uma festa. E dessa relação, que talvez tenha sido fugaz, você foi concebido. Ou concebida. E, por conta disso, ele se obrigou a casar com sua mãe. Só que aquele amor que ele vivia, aquele noivado interrompido, aquela mulher com quem ele ia se casar, era o amor da vida dele. Por mais que, talvez, tua mãe tivesse se tornado um grande amor pra ele, e o amor é possível ser construído ao longo do tempo, talvez ele tenha vivido, no período que te precede, um amor impossível. Uma relação a três. E esse é teu programa. E a partir do momento que você, então, foi gestada, vamos imaginar nesse exemplo utópico, né? Aleatório, mas que muitos de nós têm esse programa, sua mãe viveu, talvez, a incerteza, a angústia, talvez de ter engravidado muito jovem, que não tem a maturidade diante da vida, ou pra ter um filho. E ainda que você tenha sido muito desejado, tinham muitas inseguranças. Uma mulher que nunca teve um filho, o primeiro filho, principalmente, tem uma programação bastante intensa sobre ele, né? O primogênito. Então, quando a gente percebe tudo isso, essa mulher que, às vezes, não se sentiu amada, não se sentiu desejada, que teve que casar forçada, e que, sobre os olhos da sociedade, ou da família, quem sabe, foi julgada, como ela se sentiu? Tudo isso está sendo transcrito em você? E depois, no momento do parto, dependendo dos programas de cada família, o teu parto também tem um condicionamento. Ele não é por acaso. Não é um parto normal, por acaso. Não é um parto a fórceps. Não tem dificuldade pra nascer, por acaso. Todos os partos estão condicionados à história familiar. Eu ousa dizer isso pra você. Então, dependendo do parto, nós temos aí arquétipos de personalidade, e também isso influencia nos nossos relacionamentos. Sim. E aí, depois, ao longo da pequena infância, né? Da tenra infância, até os sete anos, a tua vibração de onda cerebral é mais baixa, tal qual os estados de hipnose. E aí você acessa o que no estado de hipnose? Informações do teu inconsciente familiar. As vidas que nos antecedem, mas as vidas que nos antecedem de pais, de avós, de antepassados. Essa galera aí que a gente escreve no livro da vida, que é a proposta, se você não tem, tens a oportunidade de ter e transcrever as tuas memórias e as tuas histórias, e tem um espaço para o projeto sentido gestacional. Então, compreender o nosso projeto sentido é compreendernos. É um autoconhecimento. E mais, o projeto sentido gestacional, ele te é funcional. De uma forma consciente, projetada muitas vezes, e outras, ele também pode ser um gatilho de desfuncionalidade. Por exemplo, se você foi concebido para unir pai e mãe, imagine que teus pais estavam para se separar, e de repente, tua mãe pensa, acho que com a vinda de um filho, mais um filho, nós temos chance de restabelecer a nossa família. Afinal, o meu marido, o pai dos meus filhos, é um ótimo pai. Assim, eu mantenho ele por mais tempo. Gente, são N razões que unem um homem e uma mulher, e também estão condicionadas à árvore genealógica. E vamos lá, então. Você foi concebido dentro dessa estrutura de pensamento. Então, o meu projeto sentido foi unir meu pai e minha mãe. A gente sabe que uma concepção com esse propósito, ela tende a não dar certo. Ela tende a ser disfuncional. E aí, de repente, teu pai e tua mãe se separam. E você, você se sente disfuncional. Eu costumo dar o exemplo do equipamento eletrodoméstico. Vamos supor que a gente tenha comprado para nós uma batedeira, para bater claras em ovos, ou claras em castelo, como dizem em Portugal, fazendo alusão, minha querida Filipa. Então, eu comprei uma batedeira para bater claras em ovos, claras em neve. E aí, de repente, essa batedeira quebra. Ou as espátulas quebram. O que você faz? Ah, vou mandar arrumar. Mas e se não tiver conserto? Hoje em dia, comprar um equipamento novo é quase mais barato do que mandar arrumar. E aí, a gente se desfaz. Eu estou fazendo essa alusão triste, que, claro, não é essa a ótica da vida, tanto que tem uma técnica japonesa onde você junta os cacos. E aí, esse é o próximo passo de entendimento dessa jornada. Mas quando eu entendo que eu sou disfuncional para o projeto para o qual eu fui programado, eu não tenho função. Então, se eu não tenho mais função, eu sou disfuncional. E esse desfazer-se, muitas vezes, se manifesta em doenças degenerativas. Marc Frechet, que cunhou o projeto Sentido Gestacional, decodificava quase que 100% das doenças degenerativas. Por quê? Porque ele foi concebido para liberar a mãe de uma prisão. E o que é uma doença do tipo ela? É uma prisão onde uma alma está presa no corpo. Então, nenhuma situação ela é estanque, ela é paralisante, ela é determinante. Tudo é reprogramável. Mas para que você reprograme e ressignifique os teus programas internos, você precisa olhar para eles. Então, esta jornada é uma jornada de entendimento do seu sentido da vida. Agora, quando eu descubro o sentido da minha vida e tomo posse dele, eu digo, uau, eu tenho uma grande força de unir casais. Função pai, função mãe, movimento masculino, movimento feminino. Então, eu transformo isso que ainda é dor em mim em propósito. Esta é a jornada do projeto Sentido Gestacional. E tem N projetos Sentidos. E mais, eu estou lançando em breve o livro Projeto Sentido Gestacional. E já já a gente vai fazer um pré-lançamento desse livro. Se você quiser saber mais sobre o projeto Sentido, o curso já está 100% online na plataforma Escola LIS e você vai poder assistir durante um ano. O tempo que você quiser, na hora que você quiser, né, reler. porque muitas vezes quando a gente faz um curso, a gente entra nos nossos pontos de conflito, não pontos cegos. E a gente não processa direito. Então, muitos dos meus alunos dizem, meu Deus, eu deveria fazer a formação mais de uma vez para processar. Você, então, vai ter disponível este curso por um ano para processar essa informação que eu tenho a mais absoluta certeza que vai transformar a sua maneira de viver a vida e vai transformar o seu movimento condicionante, fazendo com que o teu propósito, a tua luz interna se manifeste. Isso atrai força e prosperidade. Até mais. e aí